Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Que privilégio você aqui comigo e peço a Deus que esteja abençoando você e sua família sempre. Pessoal, vamos para a continuação do nosso vídeo aqui do funcionamento do câmbio. Eu gostaria aí de tirar dúvida de alguns amigos aqui do canal, tá, referente. Rodrigo, quais posições aqui, como você faz a parada desse câmbio, por exemplo, em um ponto que seja inclinação, ou seja, numa subida. Você foi estacionar o seu carro numa subida e aí você precisa, tá, fazer aqui a alteração da alavanca do câmbio do modo D para o modo P. Como que você faz isso? Pessoal, deixa eu passar para você a sequência que já aconteceu comigo, tá, e com certeza vai acontecer com você. Então, é assim, ó, toda vez que eu saio com esse carro, você aí saiu, colocou no modo D, tá, então vamos supor, saí aqui com o carro, tô no modo D, como a gente pode ver no painel. Aí você fez todo o trajeto. Se eu tô numa rua reta, pessoal, tá, onde é, por exemplo, igual aqui, é uma rua reta. Como que eu faço aqui? Eu simplesmente, né, eu tô, do jeito que eu tô aqui, eu puxo o freio de mão aqui e jogo pro P, carro parado, ok? Beleza, por quê? Eu sei que é uma rua reta. Agora sim, Rodrigo, você tá aí numa subida. Como que você vai fazer? Aí, pessoal, eu faço uma sistemática diferente. Por quê? Eu vou explicar isso pra você. Porque se eu fizer desse mesmo modo aqui, quando eu for sair da posição P aqui, você vai ver que vai dar um tranco no câmbio aqui e você vai perceber que ele vai ficar um pouco duro de você manobrar ele. Então, vamos supor, Rodrigo, tô passeando com o carro, cheguei nesse ponto, vou estacionar o carro. Como que você faz? Pessoal, parei numa subida, venho para a posição modo N, igual eu tô te mostrando agora, puxo o freio de mão do carro, puxei o freio de mão e tiro o pé do freio. Soltei o pé do freio, o carro ele vai parar na posição e aí sim eu piso de novo no freio e coloco no modo P. Beleza? Então, isso é o que eu faço. Por quê? Quem tá segurando o carro agora é o freio de mão, que na verdade essa é a finalidade. Não seria a finalidade do modo P aqui segurar o seu carro, tá? E aí, quando eu vou sair, como que eu faço? Normalmente, venho para o modo R, solto o freio de mão, como se eu fosse manobrar para dar uma ré aqui. Ou vou para o modo D ou S. Beleza, pessoal? Se você fizer desse jeito que eu falei para você em subida, você não terá esse tranco. Você não vai ter aquele tranco de a hora que o carro estiver no P aqui. Você for trazer para o D, ele não vai ficar duro nem travado e não vai dar um tranco. Tá? Então, essa é uma sugestão que eu dou para você. Eu faço isso. Se eu tô numa rua reta, eu puxo o freio de mão do carro e jogo para o modo P. Tá? Agora, tô numa subida. Eu sei que depois vai ter o peso do carro, ou seja, a inércia para o carro aí se locomover no ponto de saída. Como que eu faço? Mesma coisa. Tô no modo D. Coloco no modo N. Puxo o freio de mão, solto o pé do freio aqui, o carro ele vai estabilizar. Ele vai parar. Piso de novo no freio e coloco no modo P. Feito isso daqui, pessoal, você não vai ter aí o tranco. Tá? E eu posso afirmar isso a você. Se você não fizer isso, você vai perceber que o seu carro vai dar um tranquinho aí na hora que você mudar a alavanca. Do câmbio aqui. Beleza, pessoal? Uma dica bem rápida para você e espero que ajude. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Faz a diferença para nós. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.